Música Jato de lixo, baratas, e de minhas patas Ratos, e de minhas patas, do que está tão civilizado Pulga, que a minha minha truca, a minha minha vida Vai vir na lua, vai vir na lua, vai vir na lua Porque a minha faixa é só desculpa, ativação Tchau